Nós temos algumas situações, aprovamos então aí o PPA, a LDO e a Lua. E agora já vem de Natal um presentaço de Natal para todo mundo, que é o aumento do lixo e o aumento também do IPTU. Já digo claramente a vocês, com todo o respeito executivo, não posso concordar. Esse presente, esse cavalo de Troia no final do ano, impossível, né? Temos que diminuir esse valor, 12% não dá para admitir.